Como recuperar a conta do Google com verificação em duas etapas ativada 2023. E para você entender bem esse vídeo, não pule o vídeo, assista até o final sem perder nenhum segundo. Sem enrolação, vamos para o vídeo. Se você está tentando recuperar sua conta do Google e você se depara com uma situação igual a essa aqui, que você não tem mais o número, você clica, não estou com o meu smartphone e aparece que não foi possível fazer login, eu vou indicar para você um método específico para casos assim. Você vai entrar primeiramente nesse site Consumidor.gov, não se preocupe que eu vou deixar o link na descrição. Após isso você vai fazer um cadastro, a sua conta vai ser nível bronze, você tem que aumentar de nível bronze para prata a ouro. Para acontecer isso existem alguns pré-requisitos, quem tem uma CNH é bem fácil, vai passar de bronze para prata. E se você tem um título eleitoral com biometria ativada, você vai ser nível ouro. Se você tem conta em banco em um dos bancos credenciado, desde que seja uma conta internet bank, você também vai ser nível prata. E essa relação de banco aparece dessa forma para você aí, a maioria dos bancos você conhece. Se a sua conta coincidir com uma dessas aí, é só você clicar em cima da conta que corresponda a sua finalizar as etapas até aumentar o nível. Se você fez esse passo a passo aí porque tem um título eleitoral com biometria ativado, vai aparecer essa mensagem que a sua conta é nível ouro. Se for pelos bancos, vai ser nível prata. E agora sim você já vai conseguir fazer a sua reclamação. E você estando com a sua conta logada, você vai clicar aqui em nova reclamação. Aqui nessa imagem ilustrativa, você vai digitar Google, clica em cima. Aqui nessa opção você vai marcar sim, vai gerar esse campo aqui de descrição onde você vai colocar. Tentei recuperar minha conta pelos suportes do Google, mas não consegui. Aqui abaixo você vem na setinha e vai optar por essa opção. Não comprei barra, contratei. Aqui em área você faz a mesma coisa. Na setinha, lá no final, vai gerar algumas alternativas. Você vai optar por demais serviços. Em assunto, serviços na internet. Já em problema, dificuldade para alterar, barra ativar serviços. Código do assinante Lobin, você deixa em branco. Lê todo esse campo grifado em amarelo com regulamento. Nesse primeiro campo de descrição, você vai falar como que você perdeu acesso à sua conta. Já nesse segundo campo de descrição, aqui você vai fazer um breve relato do que você sabe sobre a sua conta. Eu coloquei aqui por cima, mas você vai fazer exatamente o que está acontecendo com a sua conta. Aqui você pode falar assim, sei apenas o e-mail que quero recuperar e o dispositivo que estava conectado. Aqui você pode pôr até o modelo do aparelho. O que você não pode colocar aqui são informações pessoais. Então, você vai colocar o modelo, se é Samsung, qual que é. Se você lembra, o ano que você criou a sua conta, você coloca aqui. Você coloca apenas que sabe o e-mail completo. Esse e-mail de recuperação que você não está conseguindo receber o código ou o número também. Como o e-mail é uma informação pessoal, você só fala que sabe. Não digite aqui. Você pode falar também que entrava pelo mesmo dispositivo. Você pode colocar que você ativou a verificação em duas etapas. Coloque a cidade, o ano que você criou essa verificação, se você souber. Mesma coisa com a criação da conta, o ano e a cidade. Após dar uma revisada em tudo que você descreveu aí, olha tudo se está correto. Você vai clicar aqui em avançar e depois em concluir. Finalizada a sua reclamação, vai ser gerado este protocolo aqui. E é por aqui que o Google vai entrar em contato com você. Você vai clicar aqui em protocolo e depois em detalhes. Vai ser exibido o PDF. Mas acompanhe também pelo e-mail cadastrado. Apoie o canal clicando no botão valeu na imagem ilustrativa. Contribua com um valor que esteja ao seu alcance. E tenha um suporte diferenciado para que você esclareça todas as suas dúvidas. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Se você gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações para receber os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui. Valeu. Fui.